Yeah, yeah, né, né, uh, uh, uh Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Você diz pino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Ela é do tipo que gosta muito de conversar Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa eu o Kevin com gostoso de quero mais Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o que é vincreia Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, vai